Gaivota Pintar palavras As palavras são mais que conjuntos de sílabas e sons. São imagens, representações do que vemos, ouvimos e sentimos. Elas moldam a nossa visão do mundo. Tornam-no mais colorido, mais sombrio, mais claro. E as palavras podem ser pintadas. Queres experimentar? Esta atividade é muito prática. Como funciona? Dentro de momentos, vais ouvir a descrição de uma cena e podes pintar a tua impressão da mesma. Não há certo nem errado. É a tua visão. Precisas de papel e algo para desenhar ou pintar. Estás preparado? Então, vamos despertar o artista que há em ti. Neste dia ventoso, a marginal está deserta. Não se vê viva alma. O areal está abandonado. O mar embala areia. E as nuvens correm rapidamente no céu. Mas ali está ela. Inabalável e imponente. Tranquila como uma estátua. Sozinha. Pousada no muro que separa a estrada da praia, a gaivota parece sorrir e saber o que aí vem. Afinal, gaivota em terra é sinal de vendaval. Foi muito rápido? Então, ouve outra vez. Já terminaste? Queres juntar a tua imagem à nossa galeria? Partilha-a connosco nas redes sociais. Aí, podes ver também como outras pessoas imaginaram a cena de que fala o texto. Nós esperamos que tenhas gostado. Gostarias de ler com calma o texto que ouviste? Então, visita-nos em www.português-acústico.com ou clica no link da descrição para aceder à nossa página. Aí, podes conhecer melhor as nossas séries e o nosso projeto. Até à próxima! Português Acústico Todos os direitos reservados